Olá, boa tarde e boa semana para vocês todos. Muita paz também para vocês e muito amor. Isto é um pequeno vídeo, só para desejar boa tarde e boa semana. Não é verdade? Se aflige a um direito, alguém me disse isto, o que é que acham disto? Se aflige a um direito, alguém me disse que não era um direito, mas não era um direito. Se aflige a um direito, alguém me disse que não era um direito, mas não era um direito. Se aflige a um direito, alguém me disse que não era um direito, mas não era um direito.